Funciona! O do Choppa não vai funcionar, cara. A menos que eles peguem um anão, né? Pra poder fazer, tá ligado? Ou uma criança mesmo, tá ligado? Mas é que eu acho que a criança não vai ter a mobilidade pra fazer o que o Choppa faz, né? Eu tô falando sério, eu tô falando sério, não tô zoando. Eu acho que não vai dar, tá ligado? Eu acho que vai ficar esquisito. Que isso, Flash? O cara mandou a URL aí de um site pornô, mano. Que porra é essa, velho? Oficial, o streamer de TV vai atuar em um pisco como o Choppa. Vodabã, Vodabã, Vodabã. O Padelice vai tomar ban. Não vai poder clipar mais sem vergonha essa fase. Vodabã. Vodabã e Vodabã nesse canal, que ele vai clipar isso aqui. Se vocês vão botar nos comentários, Vodabã aqui também. Nesse canal, Vodabã, Vodabã. Comentário maldoso. Vodabã, cara.